O primeiro assunto do dia é a convocação da Seleção Brasileira. Não sei se vocês estão sabendo, mas a gente vai passar nome a nome aqui da convocação da Seleção Brasileira. Seguinte, tá? O que você achou? Antes de mais nada, é bom a gente atentar, Bruno Milhoz, que essa convocação é pro... Sim, próximo, amistoso, enfim, mas já vale pra Copa América. Essa convocação já é da Copa América que vai ser disputada daqui a dois meses. E os amistosos de a Copa América são todos nos Estados Unidos, né? Então é um grupo que agora vai ter uma sequência longa de trabalho. Os jogadores vão perder o quê? Nove jogos do Brasileirão, né? Pelo menos são poucos. A gente vai perder na Seleção Brasileira o Hendrick, que foi convocado. E Arana, ponto. Vai adiantando o Arana e o Bento, do Atlético Paranaense. Ah, e o Bento, é, são três. Então vamos lá, aproveitando, Milhoz, você que tá em casa, FM 90.9, também no youtube.com.br, Rádio Bandeirantes. Oficial, ó, os goleiros. Bento, Atlético Paranaense, Ederson, Manchester City e Alisson, do Liverpool. Laterais, Danilo da Juventus, Ian Couto, do Girona, Guilherme Arana, Atlético Mineiro e Wendel, do Porto. Zagueiros, Beraldo PSG, Ender, Militão Real Madrid. Gabriel Magalhães, Arsenal Marquinhos, também convocou a dupla do PSG, né? E os meios de campo temos aqui Andréas Pereira, João Gomes, Bruno Guimarães, Douglas Luiz e Paquetá. A frente, Hendrick e Evanilson, é a novidade, Evanilson. Rodrigo, Gabriel Martinelli, Rafinha, Savinho e Vinícius Júnior. Ah, cadê o Richi Alisson? Tá machucado. Problema na panturrilha. Eu vou começar com você, Luíza. O que você destaca dessa convocação do Dorival Júnior? Ele que começou com um discurso muito de jogadores brasileiros, né? Na primeira dele, pra Espanha e Inglaterra. E agora parece que dá uma mudada. Eu gostei, eu gostei da lista. Eu achei que é uma lista sem polêmica. Você pode até discutir um nome ou outro, mas há meio que um consenso. Não tem um grande protagonista, um grande craque, mas acho que isso tem a ver com a nossa safra. Vou destacar aí o Hendrick e o Vinícius Júnior. Acho que são os principais expoentes, individualmente, falando dessa seleção. Mas eu achei que começou a dar uma nova cara. Eu gostei de ter atletas mais jovens, de ter atletas para os quais o Diniz não tinha dado tanta atenção. E a gente vê alguns nomes que apareciam muito agora não estarem presentes, como o Casemiro, como o próprio Tiago Silva. Então, me parece que ele está fazendo essa renovação que já era esperada. E já pensando não só na Copa América, mas lá na frente, né? Pensando já em Copa do Mundo. Me parece que tem três atletas só acima de 35 anos, os goleiros. Acho que Marquinhos e Danilo. Isso. Então, mais de três. Mas, enfim, na linha dois. Então, eu acho que é uma boa expectativa aí de uma renovação para a nossa seleção.